E aí Cara, ai 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 que bota arrupeu o bicho arrupeu Aí Fala galerinha Olha só onde nós estamos hoje aqui galera Hoje nós estamos aqui nesse lago Disseram que aqui tem muito peixe A gente já veio algumas vezes aqui Pegamos alguns peixe E a gente veio de novo aqui né Fazemos um teste aqui Pegar alguns peixe Temos já isso aqui de camarão E estamos aqui Eu e meu parceiro vamos ver se a gente consegue Como parceiro a gente vai ver se consegue Pegar um peixe aqui Vamos fazer um frito tá bom E é isso ai galera Como me gostou né Pedir a vocês ai para dar aquela coisa Se inscrevendo no canal e deixando aquele joinha Para a portada assim Que volta ai mostrando o resultado da pescaria Se Deus quiser Show Pegar um Olha aqui é ligeiro mano Aqui é ligeiro aqui mano Aqui é igual um Isso é um pescador enrocado É pequeno mano 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 Hoje nós vamos matar de peixe grande É Olha galera aqui Olha galera aqui ó Peguei uma aqui galera ó Aqui é uma missão para a vida galera Vamos matar aqui do peixe É da traíra do cara grande É isso ai Vamos soltar o bichinho Os meninos aí ali tem um menino que fala ali que só Olha Olha aí galera ó Olha o parceiro que pegou ali O tamanho do cara Vamos botar na esfera ali naquilo lá fora Não Vamos botar lá Pera ai mano Pega ali Vem segura ai Olha galera Vamos botar aqui na esfera Bota logo na esfera não Bota no balde não Bota no balde não Cara ai 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 que Bota arrupeia o bicho arrupeia Ai 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 Hehehe O carasso mano Vamos botar logo aqui dentro é Ai bota aqui Aqui não tem como se ele sair ó Deixa eu botar uma goazinha Bota uma goazinha bota Eu quero que você feche esse balde Bota uma goazinha dentro É Não cai não aqui Vai cair mais não Não caiu na tua vara vai cair agora é Vai 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 Vou deixar ele dentro Vai Isso Aqui Chega ai Chega a outra aqui Isso ai galera Esqueve no canal ai galera Deixa o seu like Esse aqui vai dar bom Se Deus quiser viu Carazão medonho É bom que ele fica vivinho né Aqui Pois não Olha ai Olha ai galera Vou levar para fora ali Que eu vou botar no balde Está bem visgadinha Ô Glória galera Aqui vai dar certo para nós pessoal Dois já né Olha ai Olha ai Olha ai Outro É do bom viu galera Pegamos dois já olha ai Olha ai Olha ai black man e se compara com o primeiro olha a diferença do que que ia aqui a diferença do que que pegou o que que pegou o jumento olha aí a diferença tem lá na bichinha olha a diferença é não tá lá da bichinha aqui tá rabosa pra cá rabosa também que aqui não tem água não é só a jeita devagarzinho aí paciência tá lá tem estrovo os estrovos daquela bolsa os trovos e os anzol tá dentro daquela canta lá da marmandeirinha chumbada tá na pesada esse aqui ele não pega uma e quebra a rara olha aí caralzinho preto é isso aqui isso aqui é uma piada na frente dos peixes que nós pegamos agora é a ação né parceiro a vara a vara grande é ruim demais olha um caralzinho desse aqui ó esse cara aqui ele cresce mais um pouquinho que esse aqui é um pouco a coisa olha galera caralzinho preto aqui mas aqui né depende do lugar né depende do lugar mano tô dizendo assim tá aí tá aí pegou uma aí galera você me pegou galera vai lá vai lá essa aí leva leva aqui tá cheio de caçoeira cheio de acho que tá cheio de caçoeira pessoal tarrafa aqui é negado aqui tá levando tudo tá lá no balde deixa ele tu deixa ele lá tem água lá né deixa ele vivinho após já conseguir mostrar esses peixes pequenos esses ganhos no meio vamos mostrar só os dois senão da taxaria olha aí galera caralzinho preto né é quente e solta galera caralzinho isso aqui é quente e solta porque é pequeno pequenininho cresce mais um pouquinho olha aí tá bichinho parrita o que é que você mais pegou aqui pega um aruá pega um aruá pega um aruá olha aqui pega um aruá como é que a pessoa pega um aruá de anzão rapaz olha o pescador aí se garante tem um aruá galera olha o bicho fechou aqui tem cuidado que é bom fala galera vou encerrar o vídeo agora pescaria de hoje foi só esses dois caral galera esse aqui é grande galera gigante olha o tamanho carazão né galera espera aí só não falta passar na câmera esse aqui é menorzinho um pouquinho e é isso aí galera tomou uma pescaria do canal interior pesca e aventura pedi a vocês aí como de costume né para vocês aí dar aquela força se inscrevendo no canal deixando aquele like para fortalecer né e é isso aí vamos encerrar o vídeo né até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer galera é isso aí lindo nesse cara galera show